Fala galera, esse é meu resultado em vendas só nessa semana E ontem mesmo, eu vou mostrar pra vocês Eu fiz 900 reais, mais de 900 reais em vendas Tudo isso pela internet, trabalhando 100% através do meu computador Onde eu tenho a possibilidade de trabalhar de qualquer lugar do mundo Se você quer saber como que eu fiz essas vendas, do que que eu trabalho E quer também ingressar nesse novo mundo Por favor, acesse o link que tá aí aparecendo na tela agora Ou então aí na descrição, beleza? Fala galera, tudo bem com vocês? Eu estou bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Que te deixa atualizado e bem informado sobre tudo que rola no mercado da bola Desde já, peço que deixe o seu like Pois a meta desse vídeo é de 2 mil likes Aproveitem também e me sigam no Instagram que é Lá estarei fazendo sorteios de Natal e Ano Novo para todos vocês Então fiquem ligados nos meus stories Que a qualquer momento pode pintar o sorteio Mas aí, já deixaram o like no vídeo? Sim? Então bora para as notícias A pedido de Carilli, Corinthians tem interesse no lateral Wendel do Internacional Em reformulação para a próxima temporada, o Corinthians segue atrás de novos reforços Um dos pedidos do técnico Fabio Carilli é o lateral esquerdo Wendel que está no Internacional A informação foi antecipada pelo site Meu Timão e confirmada pelo Fox Sports com Benjamin Bach, apresentador dos canais Fox Sports Porém, as chances do negócio acontecer são pequenas O lateral tem um salário considerado alto para a cúpula corintiana O Wendel recebe 280 mil ao mês no Colorado Para aceitar uma negociação com o time paulista, o atleta teria que reduzir o seu pagamento O Corinthians busca reforços para a lateral esquerda No momento, Danilo Avelar, que não caiu nas graças da torcida É quem ocupa a posição de titular, mas não deve permanecer no clube Com isso, o time busca um nome que chegue para ser titular da posição Até o momento, o time de Parque São Jorge anunciou as contratações do técnico Fabio Carilli E dos seguintes atletas para a próxima temporada de 2019 São esses, Richard, André Luiz, Gustavo Mosquitos, Michel Macedo e Ramiro Não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou E de assistir os vídeos recomendados abaixo Até o próximo vídeo e tchau! E aí Se o bonde passar, se eu olhar pro lado, senta Não tem o que falar, é Que de nós, quem sabe é nós Veste o campus preto E aí E aí E aí